Daiane é ameaçada de expulsão, os ADMs colocaram tudo na roda e ela tem pesadelos dentro de A Fazenda 13. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 13 pra você. Bom, você que tá ligadinho aqui no Já Contei, você que tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanhou todo o desenrolar, o desfecho e os desdobramentos da expulsão de Nego do Borel. Durante ontem, aqui no canal, eu fiz uma cobertura completa em tempo real de tudo que tava acontecendo. E falamos, inclusive, da necessidade informada pelos advogados de Daiane de que eles precisavam falar com ela pessoalmente. Mas que a produção de A Fazenda não tava deixando isso acontecer. Eles alegavam protocolos de Covid, alegavam que ela ter contato com pessoas de fora do confinamento também seria contra as regras do programa. Só que depois do depoimento que ela deu, depois da forma como foi o depoimento e das imagens mostradas na edição da Record, os advogados e o corpo de administradores da carreira da Daiane aqui fora se pronunciaram nas redes sociais e disseram que isso tá muito errado. Eles disseram, inclusive, sobre ameaças de expulsão. A equipe da Daiane Melo emitiu uma nota de repúdio. Na noite de ontem, assistimos a uma edição triste e absurda. Apesar da expulsão do participante que colocou em risco a integridade física de Daiane, a edição optou por colocá-la como culpada do abuso sofrido. Segundo o programa exibido, o resumo da noite da vítima foi correr atrás do homem que a violentou, dando indícios e sinais afirmativos para que o mesmo se sentisse livre para praticar o ato, mostrando uma narrativa distorcida dos fatos, no qual colocaram a vítima do abuso como alguém que buscou se colocar naquela situação, além de romantizar em todo o ocorrido. Para vender ao público a história construída, o programa, inclusive, ignora a relação da Daiane com outra participante, com quem já trocou diversos beijos e nenhum foi exibido. Também o contaram partes importantíssimas, como o estado de embriaguez em que a Daiane se encontrava, inclusive precisando de ajuda de quatro pessoas para vesti-la, não conseguindo sequer se segurar em pé. Esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Daiane disse para parar, que não podia e que não queria. Não mostraram as falas repugnantes do participante, falando que precisava de concentração para que tivesse força suficiente para praticar tal ato. Expuseram no programa a conversa de Daiane com o psicólogo homem, que mais parecia um interrogatório sobre os fatos que ela nem sequer tinha ciência, inclusive direcionando e induzindo várias de suas respostas. Foi negado a ela o seu direito como vítima de falar com as autoridades e seus advogados sobre o ocorrido, sob ameaças da produção de expulsão da mesma casa ou fizesse, ultrapassando qualquer protocolo e cláusula contratual. São tantas lacunas que não foram preenchidas e distorções exibidas pela edição do programa que apenas uma nota não seria o suficiente para expor. Deixamos aqui o nosso repúdio, a Record e a produção do programa, por banalizar em um caso tão grave e insistir em colocar a vítima como vilã. Ainda segundo a equipe da Daiane Mello, eles disseram que estão sendo impedidos de ter contato com ela. Eles falaram isso em uma nota enviada para a UOL. Nesse momento, precisamos de apoio da opinião pública, afinal, Daiane tem o direito de contar com o apoio especializado para a real compreensão do ocorrido, sem que com isso corra riscos de ser expulsa do programa, já que ela afirmou sua vontade de permanecer e continuar concorrendo ao prêmio, que poderá ajudar ela e a sua família. Comunicaremos à imprensa sobre os próximos passos que estaremos definindo. A Record também foi procurada pela UOL, que não se manifestou. Ou seja, a equipe da Daiane Mello quer conversar pessoalmente com ela, com profissionais capacitados e designados por eles, porque acreditam que o tratamento dado pela Record não foi o adequado, não foi o melhor. Eles dizem ainda que quando tentam essa conversa com a Record, eles ameaçam de expulsar a Daiane, que se ela tiver contato com essas pessoas, será expulsa do programa, que estaria então violando uma das regras. E por isso, eles não podem ter contato com ela. A equipe da Daiane não concorda com essas alegações, e queriam conversar com ela, oferecer o suporte a ela, sem interferir no jogo, porque ela já manifestou que quer continuar concorrendo, quer continuar no jogo, quer sim ganhar um milhão e meio de reais. Hoje à tarde, no início da tarde, ela estava conversando com o Thiago na piscina, e ele perguntou para ela, mas se você quer o prêmio, você quer ganhar um milhão e meio de reais? Ela fala que o prêmio final, é claro que ela quer, mas que ela sabe que não tem grandes chances de levar esse prêmio. Ela sabe que vai ser muito difícil ela ganhar um programa, que ela não vai ganhar um programa. E que por isso, ela entrou no programa para ter visibilidade, para fazer trabalhos no Brasil, para poder vir trabalhar para cá, juntar o dinheiro, dar para a família dela aqui, trazer a filha dela junto também nesses trabalhos, para ela poder ter mais trabalhos no Brasil, para estar aqui a trabalho, ganhando dinheiro, e dessa forma ficar mais próxima de sua família, já que ela ficou 15 anos, se eu não me engano, fora do país. Tenso, né? Bom, a história fica pior ainda, quando hoje Daiane relata pesadelos. A Daiane está mal psicologicamente, contou que teve pesadelos, e que anda orando. A Aline disse para ela, para ela ir na casinha da árvore, e fazer uma corrente de oração. Lisiane Gutierrez, eliminada na semana passada, chegou a se pronunciar nos stories, sobre a decisão da Record também. Ela chorou muito. Olha só. Gente, eu já chorei tanto. Estava esperando me recompor para falar com vocês. Cara, assim, eu estou mista de alívio, sabe? Uma sensação. Eu sabia que essa emissora maravilhosa, que me recebeu tão bem, jamais compactuaria com uma coisa tão horrível. E eu sou muito grata à Record, agora mais do que nunca. Realmente, vocês não passaram a mão, né? Para uma pessoa, para uma coisa tão horrível. Eu não vou dizer que eu estou feliz. Eu desejo muito ensinamento na vida do nego, sabe? Que ele realmente, de coração, consiga ser uma pessoa melhor. Mas é isso, gente. Eu estou aliviada. Dai, eu espero que vocês sintam um alívio no seu coração. Já Nicole Ball se manifestou em uma postagem do nego do Borel, dando apoio a ele. Quem tem a oportunidade de ser sua amiga, sabe o quanto você é respeitador e especial. Te amo, amigo. Nunca se esqueça o quanto você é valioso. Deus te ama muito. Isso tudo vai passar. Vai ficar tudo bem. São só obstáculos. Um menino doce, humilde, dono de um coração gigante, que trata sua mãe como rainha. Está circulando também nas redes sociais que Lari Botino vai substituir a Medrado, como já era esperado, e que com a expulsão de nego do Borel, ele também será substituído. E quem irá substituir nego do Borel será Camarguinho. E isso já era esperado, uma vez que os dois estavam na lista dos reservas. A previsão de entrada deles seria para a próxima sexta-feira, dia 1º de outubro. Tanto tempo depois do início do programa, é óbvio que essa história está dando polêmica. Tenso, né? Bom, hoje na fazenda já teve até punição. O Erasmo falou sem estar com o microfone e a casa ficou 24 horas sem água quente. Agora há pouco, ele se desculpou com todo mundo porque estava geral na sala. Por que eles estavam na sala? Estava esperando a Galisteu entrar para fazer o sorteio, então, da prova de fogo, que já vai acontecer. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão se vestindo para participar da prova de fogo, tá? O poder que foi escolhido pelo público no TikTok foi o seguinte. O dono deste poder é quem vetará um dos quatro roceiros da prova do fazendeiro. Então, nessa roça que vai ser formada na próxima terça-feira, não vai ser o quarto roceiro que vai decidir quem está vetado da prova. E sim, quem estiver com esse poder que vai estar aí dentro do Lampião do Caos. Lembrando que o poder da chama são dois que ficam dentro do Lampião. Um desses poderes é escolhido através do TikTok, que é esse que eu acabei de falar, e o outro é escolhido pela dona Record, que ela bota lá dentro e a gente fica sabendo só na terça-feira. O dono dos poderes fica com um para si e dá o outro para outra pessoa, que foi o que o Bill fez na semana passada, ficou com uns 10 mil, diz que é muito jogador, mas se isentou do jogo e deu o jogo para o Vitor fazer, que só fica com a grana. Babado, né? Bom, Nego do Borel já apareceu nos stories da mãe dele dizendo que está feliz. Eu contei todos os detalhes dessa história nos vídeos que saíram mais cedo hoje aqui no canal, e você pode conferir aqui nos cards de informação. A equipe dele disse, inclusive, que em breve ele vai se pronunciar, se posicionar sobre o ocorrido, e vocês sabem que eu vou estar aqui para te contar todos os detalhes dessa história e muito mais. Está acontecendo a prova de fogo, eu vou lá assistir e já volto para te contar o resultado, os desfechos e o que a casa achou de tudo isso. Porque você me conhece, eu sou Junogueira, e eu junto todas as informações das redes sociais, coloco elas em ordem cronológica, e te conto tim-tim por tim-tim. aceitam uma fofoca? Aqui ela é organizada e você entende a treta, como aconteceu, quem estava envolvido, os desdobramentos, os desfechos e muito mais. Porque a gente gosta do negócio organizadinho, entendeu? É bagunçado, mas tem gerência, como diz Melissa Mondadori do canal, não é o USA. Então, minha gente, eu volto daqui a pouco para te contar tudo isso e muito mais. Te vejo no próximo vídeo, tá? Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho